Salve galera, salve família que acompanha o canal, tô começando mais um vídeo aqui e família, como a gente tá gravando aqui na rua, pode ser que pegue os barulhos que aqui como é avenida, passa muito caminhão, muito carro então já deixa aquele like brabox, é o seguinte família o feijãozinho veio com o farol meio queimado na parte de cima então a gente tá aqui hoje, aqui na garagem aqui, que fica de frente o meu serviço pra gente poder dar aquele grau que o doido trabalha aqui, o droido é o brabo então a gente vai dar aquele grauzinho no farol, na lista, tentar fazer na mão pra não precisar de usar a máquina, então bora lá, que é nóis aquele polimento no farol caseiro, hein, tamo junto peraí doido, você já começou antes do vídeo, começa a doido? não, peraí, explica qual que é o processo, o que que vai ser usado, doido? é lixo, balde, água a lixa é dois mil, né, doido? lixa dois mil, ó lixa dois mil você pega e rissa ela aqui, ó então, doido, vai lixar só essa parte de cima aqui, né? vou lixar só essa parte de cima aqui, pra não dar problema família, olha aqui pra você ver, ó queimou só a parte de cima aqui, ó, tá vendo? tô queimado aqui não tá pegando, belezinha, tá pegando a sombra mas o... porque se tiver que trocar um farol desse aqui, meu amigo vai ter que vender o carro, pagar e só achar no Silvio Santos e deixa eu te falar uma coisa é... até que ponto que lixa, hein, doido? isso aí não, vai lixando aí até... só que você vê que tá bom, hein então, não, mas aqui já tá bom não, ela até fica lisinha você vê que sumiu a parada lá do... farol de vidro não pode passar isso, não não, farol de vidro não é isso, não só nos plástico que queima, né? mas que esse farol do corcinho meu era amarelado? aqui não é bichado, não mas amarelo por dentro, ó, o foco lá ah, tá então, fez isso aí? fez isso aqui, depois nós vamos passar uma massa braba aqui umas 15 vezes na mão? na mão ou pode passar um politorista também se o politorista não souber usar, ela queima o farol exama tudo então, e tem gente que fala que depois que passa a massa passa tudo, tem que invernizar o farol não existe, não não tem que invernizar, não ah, e outra, gente aqui tem água e detergente tem que ser IP, doido? mas depende, qual que vai me pagar pra fazer que eu tô pagando ser qualquer um então, e aí A CIDADE NO BRASIL 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 pode fingir que tá passando por cima você deu uma zoada pra passar 17 vezes mas né não, né passa umas 5 vezes já tá bom umas 5 vezes de massa é o bonequinho também só passar e fingir que tá brincando assim não sai não, tem que espregar e família, olha aqui família já deu um grau top 10 doido, não usa politriz mas tem que colocar uma forcinha na mão, né tem não, você passa a politriz pra passar só que eu tô com preguiça pra precisar extensão não, mas geralmente pra fazer em casa a gente não tem politriz assim é mais fácil fazer desse jeito só uma coisa que eu não não aconselho a ninguém é polir o carro com a furadeira sério isso aí deu ruim, viu família não, não conta pra isso, um dia poliu o carro aqui eu vou zero na outra semana você passou a coisa a experiência não, eu falei pra não fazer, né com a bosta primeiro carro preto primeiro carro preto a noite até pra você encerar só é uma porcaria o doido mandou eu ir lá buscar a sacola azul falou que era pra trazer tudo que tinha na sacola azul tem a sacola do sem bravo doido você vai lá e pega uma cera dessa aqui de duzentos pau aqui ó duzentos contos deixa eu te falar, maluco a cera tem que ser pelo menos uma cera pra encerrar a uva, né não, qualquer cera pelo menos a Megawax até a Grand Prix dá um brilho você não morrocar ela aqui pode mas o legalzinho seria uma Megawax não, pelo menos aqui ó tem também eu mostro isso ali essa é a brava não tem jeito não não, sim eu tenho duas dessas mostra pra isso não, não eu falo assim ó uma cera intermediária e boa é a Megawax a Megawax não tem jeito e agora essa outra aí é só patrão que é o patrão que tá com o algodão mostra pra isso ah, vai ser com o algodão? não o meu é com o algodão, né o meu é diferenciado, né tá melhor agora é só tirar e dar o grauzinho você tá doido, hein doido tem as que falam que é bom passar braço pra tirar você vai sim você já tentou de alguma vez passar braço doido? já já adiantou? adiantou não só novo ficou zero família vai aqui pega cê tá doido bora lá pro outro aqui agora dá aquele grauzinho como passa a lixa ele tá todo embaçado família pra fazer em casa mas se você ficar na dúvida paga é melhor mas paga uma pessoa boa então ó doido se for pagar lembrando que se não for fazer em casa se você for levar pra alguém fazer não leve em qualquer pé de galo não vai acabar com o seu falão então fica pior doido aquele Voyage tava aqui hoje tava desandado né aquela vai mandar polir é caseira aquilo é resultado de um polimento meio trapalhado os outros fazem família carro preto se você tem um carro preto nem que você gasta mais manda num lugar de confiança um lugar top porque senão você você pira oi oi E assim ficou pronto. Isso aqui é pra ficar melhor, Salina. Hã? Pra o serviço ficar melhor. É melhor? É, pra ficar melhor. Ah. Deixa eu fazer um dia que você brigar com a mulher, porque você é com muita raiva. Aí você põe aqui, ó. Aí você desconta a raiva tudo aqui, ó. Quanto mais raiva, melhor. Como que, ó, o parangolé. O único carro que as placas ficam boas, essas placas feias do cacete, é esse carro seu. Sou, já era doidinho. Ué, ela cantou ali, ó. Eu já era doidinho pra ter uma placa dessa, bonita, velho. Aí fica diferente. Eu não tô trocando de carro, porque eu vou comprar fora. Aí vai vir, eu vou ter que trocar essa placa aí, ó. Comprou só de monte de carmel. Só daqui agora. Nossa, a placa, não é bom a gente ficar mostrando muita placa, né? Apesar que todo mundo vê, né? Vou tampar aqui pra você mostrar. Olha aí, você vê. Você tá doido, hein? Você tem medo, doido, de ficar mostrando a placa em vídeo, assim? Porque de todo jeito, se alguém quiser pegar a placa da gente... Não, você se inventa lá, dá certinho. Eles se inventam lá, doido? Faz a placa lá, dá nada. Família, zerou. Doido, tá dando só aquele último grau. Doido, coisa de 20, 25 minutos, né? Se não parar pra trocar ideia, fazer as bagunças. Se não parar pra fazer bagunça. Fica novo de novo. E é isso aí, família. Olha o resultado. Você tá doido, hein? É nóis, doido de reparação. É o seguinte, eu tive que chamar o doido aqui pra gente regravar o final do vídeo. Porque o Paulo tava no dia que a gente tava gravando aqui. E o Paulo é uma pessoa que ainda não tá muito acostumado com isso. Tá na hora que ele viu nóis gravando, ele começou a rir e ficou doido. Porque o Paulo, quando Deus criou o mundo, antes de Deus criar o homem, né? O Paulo já tava lá fazendo a fila pro homem poder botar nome nos bichos. Falei que ele é meio xicalaca. Xicalaca? É. Você tá doido. Ô, doido. Então é o seguinte, nós fizemos o polimento na segunda, né? Não sei não. Foi segunda? Não, foi na terça. Na terça. Vai, Mirra, a gente fez o polimento na terça dos farolos. Fez o farol e ficou zero. Doido, depois que faz o polimento, toda vez que você for inserar, insera o farol? Ou... Não, qualquer carro que você for inserar, você passa o farol. Passa no farol. Independente. Chega pra cá que tá no... Independente se você for... Tá, mas eu falo assim, tipo... Fez o polimento no farol, eu sou uma pessoa que não sou muito acostumada a lavar o carro direto. Não, na vez que você for inserar o carro, você passa o farol. Passa no farol. Ficou zero, né, doido, o resultado, né? Família, peraí que tá passando o caminhão aqui. O caminhão passou, é porque a gente tá gravando na avenida. Aí, aqui é o caos aqui. Mas zerou, né, doido? E aí? Oi? Nossa, tem um bichinho lá dentro, ó. Até o bichinho gostou pro farol, não quis sair de lá. Mas zerou, tá zero. Família, é isso aí. Deixa aquele like. Doido, reparações. Tô falando pra ele montar um negócio de reparação pra ele, ele não quer... Montamos. Quer ganhar dinheiro, não. Tá isso aí. Tamo junto, família. É nóis, aquele farolzão que ficou brabo, hein? Cê tá doido, hein? Vamos se dizer, o Igor, daquele naipão. Fazendo história na subida da favela Pulou da M7 e foi pro poste amarelo De dentro do barraco observava da janela e viu Que a vida mais cara no em si é a mais bela e foi